Gente, esse cabelo aqui não tá normal Tô 4 da manhã, não consegui dormir Isso aqui vai ser arrumar-se comigo Pra ir pra escola Meu Deus, vai ser arrumar-se comigo pro meu dia de aula O caralho, porra Já falo que tem uma semana Nem falei, né, que conta é essa Pra quem não sabe minha conta porra aqui que eu fui banida Já faz duas semanas e minha agência teleta não recupera E quando não recupera, eu já ia desistir dessa porra Não vou mentir, eu fiquei com saudade de fazer Tic-toc, sabe Mentira, preciso de ir Mas é isso mesmo, arrumar-se comigo pra ir pra escola Eu não arro meu cabelo faz três dias Deixa eu ver como é que ele tá Ah, tá de boa Tá dura Cê pega uma parte e vê o cabelo inteiro Você não é aquele bicho que sai da TV Aquele bicho que tem os cabelos na frente A bicha não é assim Ih, que horror, Deus me lhe Vou terminar meu banho e eu volto aqui, pirra Eu vou fazer... Vou mostrar a minha finalização pra você Ah, mas tu já mostrou, foda-se, eu mostro de novo Vou botar uma peruca, boy Eu não aguento mais finalizar a cabelo Divida essa porra em quatro partes Que é uma, duas e faz a mesma coisa do outro lado Aí eu lasco de creme aqui O creme que eu uso, mas eu estou sendo patrocinado, então por favor não compre Isso aqui, ó Dezessete que botou a porra Eu lasco desse diabo de creme aqui, ó Nessa parte aqui do meu cabelo Pega a escova e penteio E depois eu esmago Queria muito bem esmagar meu cabelo Eu faço a mesma coisa nesse periquírio aqui Depois nesse e nesse Essa porra Às vezes eu quase nunca Eu quase nunca faço isso Pegando alguns fios Eu faço Passo aqui Ó, eu tenho até aqui em cima E faço assim, ó Já aprendi isso com o Santana Que Santana faz isso no cabelo Ó Eu faço isso em alguns fios Porque se eu fiz isso no cabelo todo do meu irmão Eu ia chegar na escola, já teria acabado E a gente cheguei Eu tenho que fazer essa porra todo dia Quando eu vou pra escola, parceiro Parceiro Vé Minha dica aumentou Tá 8,50 Um doritos Vai dar o cu Minha mulher vai dar o cu Elas oferecem 5 conto 8,50 Eita, como ficou lindo Ai, meu Deus Fazendo minha coisa No outro lado Já vou No finalizei, já expliquei Maquiagem que eu te escuto música Então Vou colocar a música bem calma Tá ali Tem que colocar na base Em cima do periquírio Do piercing boy Vai inflamar tudo Na minha maquiagem Vou colocar minha roupa Pra escola Vou com qualquer roupa Minhas calcinhas Vou com meu casaco E uma calça qualquer É isso aí, meu Nem mostrei 360 do meu cabelo Homem, arroche Tô com fome Vou fazer um gagal Não posso fazer muito barulho Porque tá minha mãe Tá minha irmã dormindo Então não posso Tá horrível Não posso fazer muito barulho Não posso fazer muito barulho Só que eu tô fazendo muito barulho Só que eu tô fazendo muito barulho Que soube Tá horrível Mas eu tô fazendo muito barulho Que Кол Honors